Eu sou Corinthians, eu sou a cachaça do povo Eu sou a massa, a força que muda o jogo Sou preto e branco, a religião do mais pobre Eu sou aquele que grita bem mais alto e mais forte Eu sou Corinthians, eu sou a cachaça do povo Eu sou a massa, a força que muda o jogo Sou preto e branco, a religião do mais pobre Eu sou aquele que grita bem mais alto e mais forte Eu sou a